Vá, vá, ó, vá, aqui não tem que jogar, não! Pro futebol, bora no geral, velho! Caralho! Grita muito, errei, foda-se! Tô com medo de dar o cu pros caras! Ai, é ele! Tomou dois, saiu! Caralho, toda semana é isso! Tá semelhante! Ele falou que ia dar porrada pra eles! Cara, xinga! Ele não dá porra nenhum! Pra comer! E vocês peidando! Amor! Arroba, seu time! Arroba, sim! Caralho! Cara, quer ficar de... Cara do caralho! Todo lado do gordo! Por que você sai meu time? Paz nos estáis! Vem cá, paçoca! Pararam que vão botar anti-doping aqui, pôs! Ué, eu tô fútil! Vim no racha do maneirinho! Isso daqui é uma grande loucura! Assiste esse vídeo! É bagão organizado, tem pulseira, tudo! Caralho, libera as minhas pulseiras! Vai derrotar aqui na batalha, eu tô derrota na fazenda! Você veio só pra montar o Playstation? Não, vi que você deu! Só vim pra te ver! Ah, nóis, irmão! Vambora, vai ver show, vai ver show! Tá difícil essa vida, hein! Como é? Não, você organiza, corta o cabelo... Caça a porra toda! Você é um paneleiro? Não, paneleiro não, pô! Várzea vive! Tem que ter qualidade mesmo? Ah, ainda? Vai ver daqui de pertinho, palmas e a cores! Aí foram barrados, pô! Barraram os sócios, pô! Só tá faltando o Maneira, né? Que ele deu uma viajada! Eu tô aqui hoje, calma, pê! A pelada é da galera da onde? Da igreja, pô! Paz nos estádio! Primeiro vem a igreja e depois vem o racha do Maneirinho! Dá uma mensalada na quadra, a galera vai chegar e carregar! Eu sou ex profissional do bagulho e digo mais pra vocês! Você é profissional do Fifa? Não, dos dois! Você dança melhor ou joga melhor? É mais difícil apitar o racha do Maneirinho ou jogo profissional? 50-50, vou botar 50-50! Mais ou menos em tudo, então! É, isso aí! Hoje em dia tá complicado, os caras tão... Porra, aqui tá foda! Faixa tá pronta, vai começar o racha, fenomenal! Tem uma foto do Vidal na Inter de Milão! O palavrão pode falar aqui! Ih, mano, vou te falar! Acho que de vez em quando sai umzinho ou outro, né? Bastou em tudo, ih, tem jeito! Último torneio, eu fui melhor jogador, campeão e artilheiro! Então, até o próximo torneio eu continuo sendo o melhor do mundo! Você expulsa as pessoas aqui? Claro que tem que expulsar, pô! Não pode deixar eu sair do controle, não! A panela, você está! Não, tá, não! Você que monta o time? Eu que monto! A panela que monta o seu rei marido! De bola da igreja, ninguém fala nada! É o maior silêncio, pô! Se falar, sai palavrão, mano! Se falar palavrão, o que acontece? É, sai da pelada, expulsa! Aí, maior pau pra ver quem vai começar o jogo, pô! Caralho, bora, macarrão! Igualdade! 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 Mamã, cara do caralho! Eu tô do lado boi! Tá metendo a broncaia dele, deixa ele voar lá, perturbar! Chega a espelha! Como começou o racho do maneirinho? Caralho, minha camisa, hein! Vou tirar o cojito, tu vai sair primeiro pra ser o time de jogar. Sai teu time, longe, mano! Sai teu time! Por que sai meu time? Por que eu tô do time, mano? Sai meu time! A gente se encontrou dentro de um evento, né? E ele falou, pô, vamos armar um futebol? Pô, vamos arrumar um futebol! Calma aí, calma aí, como é que é possível? Vamos colocar um, 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 um! Primeiro a sair vai pro jogo? Coloca uns três, cara! Vim aqui, correr atrás do campo, começou de um nada, deu uma pelada, com dois times e meio, três times, do nada explodiu, teve um dia aí que tinha 600 pessoas. 60 pessoas aqui, porra! Vai, 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 vai! Vai, filha da puta! Gere ou um? Galera, vamos, vamos! Rolou, enrolou, enrolou, vai ficar de fora! Vai ficar de fora! Mó bololô pra começar o jogo, filha, é camisa! Esses são os uniformes aí, esse uniforme, ele é provisório, né? Como a gente começou de uma brincadeira preliminar, se pra brincar, a gente não tinha noção do que iria alcançar, né? O dono da casa fica de fora! É, tá, é isso! É, tá agora mesmo! É, a gente mudou a logo, né? A logo já mudou lá, se acompanhar lá no nosso Instagram lá do Racha, a logo já mudou, né? Começou o primeiro jogo aqui na pelada, são quatro times, ficou jogando entre eles e é bololô! Chutão do positivo! Fusando a pelada aqui, é por gol, é por quê? Por gol, dez minutos, dois gols, né? É, dois gols, dois gols, né? É, dois gols, dois gols, né? Segura o pinto! É de verdade, não, 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 não! Tem oflição, tem oflição, tem oflição, tem oflição! Tem oflição, tem oflição! Pênalti no churrasco, o Juizão deu! Churrasco pra mim é só bom, cara, com barbecue! Professor, isso não foi pênalti? Não, foi pênalti não! Ah, quebraram o churrasco! Só que eu falei pra parar a bola! Que jogo fenomenal é esse! Oi, Juizão! Grita muito, Juizão! Parece a Xuxa! Não apostou na steak ainda? Brenninho, vai escorar pro Pozo! Escorou, pro Pozo! A bola do Pozo, fala! Caralho! Sensacional, esquece! Caralho! Tem que ficar um pouco mais tranquilo que eu tava, que nervoso! Errei, foda-se! No churrasco eu acho que o cara gritando de dor! Aí não parou na bola, o cara fez o gol sozinho, sem goleiro no gol! Bom! Corpo esse meio que vai jogar! Vai o pouquinho? Tem um churrasquinho também, hein, paizão? Pô, vou te falar, vai ter só o pãozinho de alho! Pão de alho de Soares! Eu sou eu mesmo! Nossa! Só ele e Messinha aí agora! Em casa falaram que foi igual ao Messi! Igual ao Messi! Eu sou fã do Cristiano Ronaldo! Meu ídolo é o Cristiano Ronaldo! Nem parece que o Smith tá no nosso time de atleta! Ele fez aqui nós, perdendo o jogo! Vocês peidam pros caras! Vocês parecem que estão comendo de dar o cu pros caras, porra! Se vocês não dão uma mãozadinha, vai ficar fudido! Vai comer! E vocês peidando, porra! E você não viu o Pozo me dando no meio aqui agora que eu gerei? Dá mesmo! Tá achando o quê do Rasha hoje? Falou que aqui no Rasha ele ia me deixar no banco! E ele tá no banco comigo também! Tá até puxosa, tá difícil! O futebol pode colocar, viu? O melhor que joga daí é o PZ, mano! Acho que joga bem também! É a tropa da sabedoria toda vida! Eu sei que você me defendeu quando eu tava no BBB, mas aqui você não joga! Vixe! Não passa! Camisa número 10, pô! Tá quebrando o time com todo o respeito! Se você tentar passar de mim, você vai ter que cantar assim, ó! Tô voando alto! Primeira vez que ele faz um gol aqui na pelada! Ai, mentiroso desde pequenininho, mano! Todos os caras jogam a bola sem esse trabalho aqui! É isso! Não pode mostrar! Não pode mostrar, não é poesia acústica! Furo! É o Poesia Nova! É isso! Alô, Steak! Tem que ter aposta aqui do Racha do Mareirinho! Porque vai ganhar muito! As melhores odds! Os melhores mercados! Tudo é na Steak.com! A sua melhor casa de aposta! Fi! 200% de bônus, hein! Cupom CARTOLOUCOS! Perca tempo não! Vai lá! Joga lá CARTOLOUCOS na Steak! Vai brilhar muito! É a melhor do mundo! Steak! Te amo! Semana passada veio o Richarlison original aqui! E nessa temos o Richarlison sósia! Fala comigo! Buguei, cara! Buguei, buguei! Nossa, nossa! Por favor! De medo de não vir mais, né, juiz? Só ganhar o presidente! Amor! Sempre acreditei, caralho! Tomou! Dois, saiu! Acabou! Caralho! Toda semana é isso, filho! Ganhou nós aqui, cara! Polêmica! 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 Agora falaram que vai ser na minha frente! Só vale na minha frente! O que, mano? Tá maluco? Bora! Ele disfarçando, cara! Opa! Pera de papo! Se ele tivesse ganhado, opa! Ele já teria soltado, mano! O PZ ganhou todo o respeito mesmo! Que bagulho! Que bagulho! Qual foi a polêmica? Que que aconteceu? O saco aqui, ó! Aí ele saiu isso! Tu não imagina! Ele tá assim, né? Ele botou o quê? Ele botou bem! Ele botou bem! Querem botar tudo pra cima de ele! Se ele tivesse ganho, ele já estaria lá pra pulando, cara! Dois times tinham empatado, aí ia entrar um dos dois! Aí resolvendo para o ímpar, chefe em pose, aí virou polêmica! Dez é pá! Dez é pá! Dez é pá! Dez é pá! Qual é a PZ? Quem rouba o quê? Não foi vocês que perdem! Quem rouba o quê? Quem rouba o quê? Aí ele rouba o quê? Perde, pô! Foi justo ou não foi justo? Foi justo não, pai! Tá maluco! Mas é justo, pô! Mas não rouba, pô! Não rouba, pô! Não rouba! Não rouba assim! Não rouba assim! Não rouba assim! Ah, o Smith é maluco! Não é possível! Pô de bola! Tá vendo? Estou bom? Muito obrigado! Tá roubado, seu time tá roubado! Sempre tá roubado! É quando perde, soa! Quando a gente tá ganhando todas! Boa jogada do Boric, o maluco perdeu em cima da linha! Não tá me ajudando polêmica! Não tô finalizando todas ali, mano! Edgão! Edgão! Passou a molecada! Aí não toca a porra da bola! Quer ficar de... De putariazinha! Não tirou pose nenhuma! Pô, infelizmente, hoje não viu, mas... Ei, ei, ei! Tá minha blusa, Viola? É o bicho, cara! Já não foi, tô sem, cara! Meu time não sai nenhuma! Quanta entrevista aí que tu deu aí que meu time não saiu? É bola igual falou! É dois toques! Primeiro tá! Você eliminou o Azul hoje? Não! Infelizmente hoje não deu, mas como diz Mineirinho, sou do time do dele, a gente tá invicto no apostado! É o rei do apostado, mano! Ei, ei, ei! Vai, vai, vai! Acerta o Enal, pelo menos! Acerta o canto do goleiro! Caralho, tá de costas! O pose, então, só ganha quando não é apostado! Quando não tá valendo! O cara é que eu te comprei! Eita! Eita! Vamos fazer calma, calma! Vamos, poxa! Pega! Agora, Max! Agora! Que isso! Que que é isso! O reto legal! O que te fala pra caralho! Falaram que vão botar anti-doping aqui, pose! Pô, eu tô fudido! Mas na próxima calcinha é pros cara, porra! Aí é foda! O que que tá errado? O que que tá errado? Esse aqui tá dando mole no time? Não, ele tá dando dentro! É ele! É ele! É ele não! É ele! Ó, Carrão! Ó! Vá, vá, ó! Vá, vá, ó! Aqui não tem que jogar não, pô! Papo reto! Os caras xingam! Ele não dá porra nenhuma! Eu não vou sair! Paz nos estáis! Volta de chefinho ali! E caiu o pose também, hein! Sentiu! Não perdeu nenhum me sentiu, moleque! Ó, 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 ó! Ó como voltou! Voltou o pose voando! Você aí, cara! Caralho! Não, não, não! Não sei nem o que tá acontecendo! Não! É papo reto! Paz nos estádios, mano! O que que é a paçoca? É a paçoca mesmo? Acabou! 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 Tem expulsão, não! Problema! 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 Ele falou que ia dar porrada e fez! Ele vai dar outra, tem expulsão! Só isso! A porta tem trabalho! Que risco! Caralho! Porra! Porra! Fiz merda! Fiz zerar, a bola me despiscou! Tive que ter a segunda bola ali, fui mais rápido, consegui chegar ali! Ainda bem, senão os caras daram um gogó! Ainda não apostou na steak? É, eu achava que era um racha de zoeira! Todos os caras jogam pesado, jogam pra ganhar mesmo! A nossa pelada, o intuito é esse, unir a rapaziada toda, né? Tanto a galera do rap, do rap, do funk, do tiktok, do dj, pagode, é bem-vindo, sertanejo! Fim do racha do maneirinho! Aí, você perdeu, eu vou embora, tá? Vou perder a primeira! Eu vou embora agora! Perdi a primeira! Obrigado! Um cansaço físico do baquio! Obrigado por hoje! Eu vou, sem perdão, vou retirar! Tô triste por isso! Isso aí, pede pra deixar o like e se inscrever, vai! Valeu, rapaziada! Vai gerar lá no canal do Cartolouco, lá e deixa o like lá! Eu vou pro pose! É moleque, você é monstro! Racha do maneirinho! Foi demais! Aí, pose mandou! Deixa o like, se inscreve! Foi lindo! É nóis demais! Maneirinho, você é monstro! Que racha sensacional daqui vai ser Copa do Mundo ainda! Tamo junto!